Fala, tio Chico. Pai da Laurinha, hein? Como é que vai? Tudo certo? Beijo, Levandro. Tio Chico, então, a dúvida que eu mandei ontem, acabei apagando aqui, né? Vamos ver se você coloca hoje pra gente aí, pra gente debater. Eu gostaria muito da sua opinião. Bora. Tá bom? Há um tempo atrás, um rapaz postou nos grupos lá do Facebook, da Lander, onde eu sou administrador e tem pouco mais de 50 mil membros, um vídeo onde ele relata ter descoberto que a Lander dele estava torta. Essas são as palavras dele, torta. E logo após, ele disse que foi na concessionária, e a concessionária pegou a moto dele pra avaliação, ele aproveitou a ida dele até a concessionária e verificou que todas as Lander que estavam no showroom da concessionária que ele foi, também estavam tortas, e disse que todas as Lander estão tortas, né? E ao ele afirmar dessa forma que todas as Lander estão tortas, gerou um AOE coletivo na galera, né? Tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Eu não dei muita bola por alguns dias, mas há uns dois dias atrás eu estava ali de boa e fui ver isso na minha moto, né? Eu tenho uma régua de 3 metros aqui de alumínio, que está no esquadro, tudo certinho. E fui fazer a verificação na minha moto. E aí eu constatei, né? Aquilo que eu te mandei em forma de imagem também no WhatsApp, né, Chico? Que a moto está com os pneus alinhados pelo lado esquerdo da moto. Ou seja, a régua eu coloco ela paralela ao pneu traseiro, encostado no pneu traseiro. E ela fica encostada corretamente com o pneu dianteiro, pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, a régua fica encostada no pneu traseiro, porém fica um vão de dois dedos, praticamente, em relação ao pneu dianteiro, né? Medindo assim, comparando pela lateral. Ou seja, os dois, embora eu sei que o pneu traseiro é maior que o dianteiro, ele não está totalmente centralizado, que no caso estaria como, né? Sobrando um dedinho em cada lado na frente ali, né? Em relação ao pneu traseiro. Isso seria o correto, acredito eu. Mas não, a moto ela bate em alinhamento no lado esquerdo e no lado direito. Não fecha, entendeu? E aí está aquela imagem, e aí eu te mandei aquela imagem para que fique bem ilustrado, né? É o que eu estou te falando. Acho que você entendeu. Enfim, mandei um e-mail para a Yamaha também, né? E questionando isso. Até porque você sabe, lá no meu canal também eu trago bastante informação. E eu não quero, não gosto de ficar espalhando esse tipo de coisa. Espalhando caos e fake aí, né? Em busca de like, de inscritos, coisa do tipo. Então, o meu canal é muito mais informativo, né, cara? Então, eu sempre vou atrás das coisas antes de trazer alguma coisa que o pessoal quer. Enfim, eu percebi isso na moto. Quando eu postei isso no Facebook, Chico, muita gente veio reclamar também. Ah, eu percebi que aí a moto está puxando para o lado. Ah, eu percebi que quando eu tiro a mão do guidão, a moto puxa para o lado. O cara vai assim, ah, isso está acontecendo nas crossfers também. A minha esposa tem uma crossfers também e veio assim de fábrica, né? Aí o outro, assim, ah, eu já andei na Nova Fazer e também percebi isso. Então, eu não sei até que ponto, Chico, isso de fato é um problema. Até que ponto, a partir do momento que a pessoa recebeu essa informação, começou a agir, né, naquele... Aquele efeito, como é que eu vou dizer assim, placebo, né? Está torta, está torta, está torta. E todo mundo acreditar que está torta. E todo mundo vai... Vai... Torna a acreditar numa coisa que talvez não é, né? Mas... Gera dúvida, né, cara? Ah, a Marra não me respondeu até então. Não me deu nenhum retorno até então. Estou aguardando. Todo dia eu olho o e-mail para ver se vocês vão me dar algum parecer. Não fui até a concessionária também, onde eu comprei a minha, para conversar com o pessoal, até porque estou a 100km daqui. Mas ficou essa questão no ar, entendeu? Eu cheguei de gente reclamando que está... Que a Crossfers está sim, que a Nova Fazer está sim. E que a Lander, a BS, né, a partir de 2019, também a maioria está sim. E há uns pouquíssimos que se pronunciam dizendo não, a minha está ok, está tudo certo. Então, eu não sei, Chico, se já chegou isso até você. Não sei se você tem alguma coisa para dizer. Beleza, meu querido? Gostaria muito da tua opinião aí. E o que que poderia ser, né? Ah, e porém, ressalto, Chico. Embora a minha moto esteja assim, né, então, alinhada pelo lado esquerdo apenas e não centralizada, eu não percebo absolutamente nada na hora de pilotar, entendeu? Eu não percebo nada na hora de pilotar, que atrapalha a pilotagem ou que dê a entender que a moto está torta. Se esse rapaz talvez não tivesse publicado isso, eu talvez não iria atrás de investigar e talvez nunca descobriria isso, entendeu? Então, eu particularmente não percebo nada de errado com a motocicleta, né? Eu conversei com um amigo meu que é mecânico da Triumph em BH e ele me falou assim, Vodron, não pode acontecer sim, né? Da Yamaha está fazendo, ter feito um lote muito grande aí de quadros empenados. Isso pode ocorrer na hora da solda, né? Do chassi. Na hora que é feita as soldas para montar o chassi. Às vezes a máquina pode não estar calibrada e é uma coisa que tem que ser feita periodicamente. Não está bem calibrada e quando eles forem se dar conta, talvez já saiu quantas motos por dia, no caso, né? Então, pode acontecer isso. No caso daquele rapaz que levou a moto para a concessionária, parece que a concessionária devolveu a moto depois de 30 dias para ele, igualzinha. Ou seja, constataram que não tinha nada de errado e ele disse que voltou para casa com a moto torta e que ele ia tomar as medidas cabíveis para ele e que ele ia resolver por conta essa questão da moto estar torta, né? E aí fica a questão, né? Se está torta ou não está? Complicado, hein, galera? Evandro, isso é muito importante. Um beijo, Evandro. E lembrando, o Evandro, ele tem um grupo, tá? Evandro Batista é o canal Evandro Batista, aqui no YouTube. E vocês, como foi dito pelo próprio Evandro, ele tem um grupo de Lander, né? Com muitas pessoas nesse grupo. E aí, eu sou muito cauteloso na hora... E eu sei que o Evandro também está tomando toda... Toda a cautela para levantar essa questão. E aí, eu com toda a cautela, eu vou dizer para vocês, que estão me assistindo, que tem Lander. E aí, vocês que fazem parte de um grupo como o Evandro, o ideal é que vocês tenham um laudo técnico. O caminho é esse. Sabe? Colocar uma régua, colocar uma trena, isso vocês vão ter uma ideia que talvez não seja a ideia ideal, técnica, para se poder comprovar um problema de... ou de esquadro, se o chassi está com o esquadro errado, se foi um erro, enfim. Então, o ideal, o caminho correto para tudo isso é levar para fazer um laudo técnico. Existem mecânicos aqui no Brasil, oficinas mecânicas, ou até empresas especializadas que têm aquela... Eles têm um esquadro em laser. Então, eles vão colocar a moto lá para saber se tem qualquer tipo de empenho no quadro, desalinhamento, tudo com laser, e emite um laudo técnico. Então, minha orientação a todos vocês que têm Lander e que fazem parte de um grupo. Então, não é uma pessoa só, tá? Então, tem que ser um grupo de pessoas que tenham Lander e que façam esse laudo. O laudo vai ter custo, tá? Tem custo. Mas é importante para vocês começarem. E aí, com esses laudos de várias motos, mostrando o lote. Olha, minha moto foi do lote tal. Chassi tal, desse lote aqui. Ano tal. A moto de outro colega aqui. Lote tal, ano tal. É o mesmo ano, mas o lote tal do mesmo lote. Enfim, também está com esse problema. Isso, laudo técnico, tá? Aí, se apresenta e amarra. Tudo é... Se começa dessa forma. Apresenta-se e amarra, entra em contato com o SAC. Primeiro, e eu estou falando aqui sem... Eu não estou... Tendo até um apoio jurídico aqui para poder falar. Por favor, aí, advogados que estiverem me assistindo, se quiserem colocar algumas informações adicionais, por favor, coloquem. Mas, é muito importante que cada um de vocês que esteja percebendo a moto com esse desalinhamento, converse com o seu advogado, tá? Não... Tome nenhuma atitude sem falar com o advogado. Inclusive, de já espalhar isso como se fosse um problema, que eu sei que o Evandro não está fazendo isso. Ele está vindo aqui a mim. Evandro é meu amigo. E eu sei de toda a cautela que o Evandro tem. E por isso que eu estou fazendo com muita cautela, não por receio de tomar processo da Yamaha, nada disso. É porque, da mesma forma que eu já fiz vídeos falando da questão da trinca de quadro, da suposta trinca de quadro da FZ25, que eu sempre coloquei aqui a questão que é o grau ou instalação equivocada com parafuso equivocado, parafuso errado, de protetor de motor da FZ250, da FZ25. E eu não coloquei isso como um problema, um defeito de fabricação da Yamaha. Até porque a própria Yamaha nunca se posicionou em relação a isso. E a quantidade de motos com essa suposta trinca não é tão grande assim para se qualificar como um erro de projeto ou, enfim, um recall. Porque aí sim colocaria a vida das pessoas em risco. Então, não chegou a um número absurdo para a gente poder dizer assim, ó, a Yamaha tem que tomar um posicionamento. Então, foi sempre muito cauteloso em relação a isso. Então, dessa mesma forma, com cautela, com cuidado, eu sugiro que os proprietários que percebam que a moto está desalinhada, levem para um laudo técnico. Fazer um laudo com o esquadro lá, a laser, coloca, vai ter um laudo técnico informando que a moto está desalinhada. Feito isso, vocês vão se juntar e vocês vão entrar, cada um entrando em contato com a Yamaha, mas entrando também em contato com os respectivos advogados, falem com seus advogados, tá? Porque isso é uma questão muito delicada. Mas, primeira coisa, tentar entrar em contato com a Yamaha através do saque para verificar qual a resposta deles. Laudo em mãos e apresentando a Yamaha, a Yamaha pode dar uma solução, diz assim, leva na concessionária que a gente vai trocar o quadro. Pronto, resolveu. E aí uma pessoa vai abrir precedente para outras. Ó, levei o laudo, apresentei a Yamaha e em 30 dias, 60 dias, eles trocaram o quadro da minha moto. Porque também não é assim não, tá gente? Chegou, apresentou a Yamaha, quero ir para ontem. Não é assim não, calma. Apresentou a Yamaha, vai ter um tempo para responder. E eles vão dar um prazo, caso seja acatada a troca, eles vão dizer, olha, em X dias nós vamos fazer a troca. Verificamos o laudo, realmente é uma... É laudo técnico, gente, laudo técnico é... É um laudo técnico, é muito importante que tenha. E numa empresa idônea, né? Chegar o laudo técnico com um coleguinha ali da rua que tem um esquadro laser, não é isso, é uma empresa, tá? Inclusive, eu acredito que tem que ser uma empresa certificada pelo Inmetro. Tá? Então vocês têm que buscar isso com o laudo de uma empresa, empresa mesmo, certificada pelo Inmetro. Ou autorizada pelo Inmetro, enfim. E aí apresenta a Yamaha, a Yamaha vai dar a resposta. Se a Yamaha dizer, olha, não podemos fazer nada, aí continua a conversa com o advogado. E aí, já que vocês estão em grupo, todo mundo teve a negativa da Yamaha, todo mundo com laudo em mãos, negativa da Yamaha, processo na Yamaha. Processo, tá? E é isso, esse é o caminho. Então primeiro é tentar o caminho do diálogo com o laudo pra comprovar se realmente tem um desalinhamento no chassi da moto, tá? Feito isso, tem uma quantidade significativa de motos, aí vocês podem até entrar numa ação em conjunto, entrar todo mundo numa ação em conjunto lá contra a Yamaha, enfim. Mas a primeira coisa que tem que ser feita é dialogar com a Yamaha, com o laudo. Repito, não adianta falar, ah, um vizinho meu eu tenho um esquadro lá, leis, eu vou fazer com ele, vou tirar a foto e vou mostrar. Não é assim. Não é assim. Até porque nenhum juiz vai aceitar isso. Nenhuma ação, nem o seu advogado ou sua advogada vai aceitar esse tipo de coisa. E aí eu tô falando de forma genérica, tá? Pra poder fazer com que as pessoas tenham consciência de que esse laudo deverá ser emitido por uma empresa certificada pelo Inmetro. E todo mundo tem que ter esse laudo pra poder comprovar, mandar pra Yamaha e aí é a forma mais adequada mostrando pra Yamaha e aí se... E aí vem o papel dos grupos que tem em Lander. A importância desses grupos. Se vocês que fazem parte de um grupo e comprovadamente, sei lá, 10 motos, 20 motos fizeram um laudo, deu essa situação, aí vocês tem que vir a público, tá? ou através da imprensa ou através daqui desse canal ou de outros canais, menos os biscoiteiros da Yamaha, tá? Os biscoiteiros da Yamaha não vão fazer isso não. Mas aqui o meu canal tá de portas abertas com o laudo. Como eu sei que Evandro é meu amigo, se tiver laudo, Evandro com o laudo ele vai me apresentar aqui, eu vou apresentar a vocês. E aí vocês vão apresentar isso, realmente mostrar isso pro grande público. Aí a Yamaha não vai ter... se realmente for uma grande quantidade a Yamaha vai ter que... vai ter que realmente corrigir isso, tá? Mas tudo tem que ir de acordo com a lei. E o que é certo é certo, tá? Então façam um laudo técnico com uma empresa certificada pelo Inmetro, apresentem isso à Yamaha, façam da forma amigável, apresentem a Yamaha, a Yamaha vai dar o feedback, vai dar o retorno pra vocês, tá? E aí Evandro, eu vou estar acompanhando isso aqui com você diretamente, tá? Você me fala aí com o grupo quem foi que conseguiu o laudo, quantas pessoas conseguiram o laudo e qual foi a resposta da Yamaha. Isso é preocupante, tá? É preocupante. Mas eu tô cauteloso aqui pra não levantar nenhuma questão injusta, né? De forma errada, equivocada, pra causar um pânico geral dizendo, ó galera, ferrou, as motos lá, tudo que é landa, lascou, tá tudo empenado. Calma, gente. Calma, muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora. Não adianta botar uma trena no chão e verificar, não é assim que faz, tá? Eu entendo o receio de vocês, mas tem que levar pra uma empresa que tenha o equipamento adequado pra fazer essa medição, tá bom? Beijo Evandro, obrigado pela informação, eu vou estar acompanhando com você, meu amigo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.